O coral eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Em breve voarei, para as bodas o meu rei, no final eu reconheço, quando eu erro outra vez, ou será que eu não entendi, que o tempo dele não é o meu, e onde eu repousar, tua presença ali está, detalhado de defeito, admitir que tudo terminou, A terra é capaz de ouvir, tem jeito para o nosso amor, quero apagar a chã da minha adoração, mas o mal ficou de pé, somos um, o teu sangue fez assim, Que agita o meu coração, não é o fim, da tempestade que passou, preciso ser o oposto do que o mundo é, Branquei a porta, isso é mistério de Deus com você, quando ensinava a multidão, é minha razão, Vou lavar minhas redes, mas não quero ir embora, não vou negar quem sou, não há máscara em mim, Emmanuel, com obras com fé, olha pra dentro de mim, quero te adorar Senhor, Pra mim significa viver, se o mundo te fizer cair, mas serei fiel a ter, Eu tenho capacete da salvação, foi Deus quem escreveu, faz tempo que não vejo a luz do dia, Meu amanhã será, acalma o meu coração, me faz sensível a tua voz, Tentando ver meus sonhos cancelados, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, Tua santidade é o antídoto pra mim, tu és a força, em minhas fraquezas, saber das minhas incertezas, Integrante sou, do coral celestial, se rompeu, minha identidade é, na casa de meu pai, Me encher com os sonhos teus, remova minha peça, Tu és meu melhor, Nada vai interromper minha adoração, Nem a morte vai nos separar, Senhor, Minha identidade é, certo do Senhor, Um espírito pra resistir o mal, pra fazer você fugir, Larga do meu pé, larga do meu pé, sai pecado, larga do meu pé, É milagreiro, É milagreiro, vou adorar, É milagreiro, vou adorar, Ninguém pode apagar o que ele mesmo escreveu, Aqui não vou ficar Não quero estar além de tudo Eu não quero que eu sou esse mundo Eu vou guardar a minha Aleluia, aleluia Dá-me santidade Mesmo sabendo que o tempo não vai voltar Coração Coração Vou continuar Ele vem Eu sei que ele vem Vou morrer pro mundo e viver pra mim Hoje é tempo de fortalecer a fé O discípulo é muito bem ligado Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Pode parar Pode ser o trabalho Será o pecado Sendo quem eu sou E é o adorador Ele me atenderá Me colocará de pé Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Devolva-me o mar Ressuscita os meus sonhos Se eu não me lançar, Senhor Pra agir O calcanhar ferido que mudou Toda a história Obrigado, meu Sem dor A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração A igreja vem Preciso andar em santidade Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Rei da glória Aleluia 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 Sinônimo de vencer É confiar Te perder de vista É enxergar meu fim Dá-me santidade O lugar mais alto contigo Hoje nada me separa do céu Eu lhe rei O endereço é a ilusidade de Deus E o mais seguro eu vou caminhar Se o mundo te fizer cair Santo é o Senhor E o amor A minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha A igreja vem Muita luz e o sol E dos três E sem louco E sem dúvidas Cristo Antes que Deus fale Vou adorar Estou no fundo de um abismo Sem poder sair Se o mundo te fizer cair Você é os três E a gente cai Mas que Deus se torne Mas vem aí O tempo em fora Eu estou te convidando Te amo Te amo Mais do que pode Desprender Abra Abra Os teus olhos Dois minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Guarda Os meus sentimentos Guarda O meu casamento Cuida Da minha família Pra cantar No cora Vente a O rei O rei Reconheceu Que não havia outro Deus E o adorou E o adorou E a identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha Vou mostrar A O rei A A A A